É, assim, eu não sou contra o carnaval, eu acho muito legal, por exemplo, o carnaval da Itália, né, que é cheio de máscaras, fantasias, é... Só que assim, eu não gosto desse carnaval de hoje em dia, né, funk, bebedeira, drogas, essas coisas todas. Porque na minha época, eu sou da década de 80, na minha época era fantasia, era a matinê com a família, então a gente ia lá pelas duas da tarde e ficava acho que até umas 6, 7 horas da noite. A gente, no meu caso, a gente ia no clube japonês, comia muito pastel, danava refrigerante, tinha planta laranja, eu lembro, Sprite, Coca-Cola, enfim. E marchinhas, sabe? Então, hoje eu fiz uma brincadeira, tirei umas fotos com a minha filha, que ela é bebezinha, 3 meses ainda, coloquei esse negócio aqui de havaiana, até fiz uma dancinha com ela, tudo assim, né, brincadeira, mas só eu e ela, entendeu? Eu não sei se eu tenho vontade de levar ela em clube, mas assim, coisa familiar, eu acho legal, acho que eu levaria, colocar fantasia da Disney, sei lá, de havaiana, colocar essas coisas, uns brilhinhos. Eu acho legal, porque não tem maldade nenhuma, né, eu acho que as pessoas só tem que tomar cuidado de como vão viver o carnaval, acho que qualquer festa, entendeu? Por exemplo, não precisa ser o carnaval, no Natal as pessoas podem, de repente, encher a cara e fazer coisa errada, é Natal que é festa de Jesus, né? Só que, claro, o carnaval, infelizmente, é uma festa onde as pessoas geralmente se reúnem pra beber muito e muito sexo, né, muitas coisas erradas. E assim, o que eu gosto de fazer são os desenhos da valorização do feto, como eu já disse. Então, eu acho importante, assim, se de repente, você fez algo errado no carnaval, se você ficou grávida, né, se você ficar grávida, evita, mas se acontecer, por favor, deixe nascer, tá? Esse é o meu recado. Eu sou a favor do planejamento familiar, só que, como aconteceu comigo, eu vinha tentando planejar a minha vida toda, eu já tava com 37 anos. Aconteceu de eu não estar no momento legal, de eu me envolver com uma pessoa, ficar grávida, e aí eu assumi a minha filha. Só que, assim, pra mim não foi algo difícil, porque eu sempre quis ser mãe, só foi difícil no ponto de estar sozinha, entendeu? Mas quanto a ser mãe, não. Tanto que eu amo, é uma coisa que traz muita plenitude pra mim. Mas, enfim, é isso que eu quero dizer. Se acontecer, por favor, deixe nascer. Não culpe aquele que não tem culpa, o inocente, tá bom? Até porque, experiência própria, ser mãe te torna melhor, entendeu? E eu tenho certeza que quando você assume a sua responsabilidade, quando você faz o bem, quando você diz sim pra criança que vê em hora inesperada, todo o universo, Deus, as pessoas ao redor vão te ajudar, e você vai aprender a amar, você vai aprender um outro ângulo da vida. Eu acredito que é o ângulo certo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!